Mais uma vez, bom dia Dirceu, nós estamos aqui na hora da informação pela TV 9, Rádio Vida 9 FM, conversando com o presidente da Câmara, o Paulinho Enfermeiro, que hoje acontece a grande campanha de catarata e piterígio, oftalmologistas estão aqui em Canarana para realizar as consultas e exames dos respectivos munícipes. Bom dia Paulinho. Bom dia Josué, bom dia Dirceu, bom dia ouvintes da Rádio Vida Nova e da TV Web. Mais uma vez eu quero reforçar a população que amanhã, hoje, é o início da campanha de triagem de cirurgia de catarata e piterígio e também daquela limpeza, a iglesia, aquelas pessoas que fez as cirurgias de catarata e nunca limpou sua lente. Então eu quero convocar a população que venha, vai começar agora 7 horas a triagem, que a população venha, aquelas que já está marcada, agendada, porque são 150 consultas cedo e 150 consultas à tarde. E aí nós vamos separar as pessoas que tem que fazer a iglesia já para fazer a limpeza e a triagem de cirurgia de catarata e piterígio, porque a cirurgia de catarata vai ser dia 23 de fevereiro. Então nós temos que fazer a triagem dessas pessoas, porque tem uns exames, quem vai fazer cirurgia de catarata tem uns exames para fazer. E nós temos esse tempo para nós fazer esses exames, as pessoas que estão aptas a fazer a cirurgia, para fazer a cirurgia. Esses médicos vêm de Cuiabá e já estiveram aqui uma época fazendo essa cirurgia, é um trabalho dos vereadores dessa casa, juntamente com a secretária de saúde, o nosso prefeito vem dando respaldo por isso, e é por isso que nós estamos empenhados a trazer esse benefício à nossa população. Paulinho, se de repente alguma pessoa não fez o agendamento e quer participar também dessa triagem? Pode ir lá, vai ter vagas para participar. Se os médicos não derem conta de fazer todas as 300 consultas hoje, amanhã no sábado, vai se estender. Então eu quero que a população do interior, lá da Matinha, da Serra Dourada, do Garapu, também lá do Cruene, que venha participar, porque nós sabemos que a cirurgia de catarata hoje é 6, 7 mil reais, e muitas pessoas não têm condição. Essa cirurgia vai ser de graça, é um empenho de todos os vereadores, com o recurso da Câmara, juntamente com a Prefeitura Municipal, que está dando a contrapartida. Esse é o nosso trabalho aqui na Casa de Vereadores, e todos os vereadores estão empenhados para que essa campanha se realiza. Gostaria que você repetisse o seu local, que as pessoas devem ser deslocadas. Vai ser lá no centro dos idosos, é um lugar amplo, né? Quero também já falar a todas as pessoas de máscara, porque nós sabemos que o Covid está espalhando muito, né? Principalmente a respeito de idosos, né? Que vai muitos idosos, muitas vezes frágil, né? A imunidade baixa, e é propício a pegar, né? Essa transmissão do Covid. A população que vai lá vai ser toda de máscara, vai ter álcool gel, e vai ser uma coisa rápida, porque a triagem, ela é muito rápida. Então, a população, conforme vai se atendendo, já vai indo para a sua casa. E dia 23, nós vamos convocar todos, dia 23, para que essa cirurgia seja realizada ali no Hospital Lorena Paródio. Muito bem, quero agradecer aqui o presidente da Câmara, o Paulinho Enfermeiro, né, Dirceu? Então, já sabe, hoje, sexta-feira, você vai até o centro dos idosos, você faz a triagem, e dia 23 acontece, então, aí, as operações oftalmológicas, então, aí, dentro do Hospital Lorena Paródio. Muito interessante, está de parabéns, Paulinho. Você está de parabéns à Secretaria de Saúde, está de parabéns à Administração Municipal, e os demais vereadores também, por essa grande campanha, a campanha de Catarata e Peterígio, começando hoje em Canarana. Obrigado. 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 Obrigado.